RFI Convida documental do diretor franco-espanhol José Huerta, que aliás também esteve aqui para falar desse trabalho que ele realizou, inspirado no seu trabalho lá em Rio Branco. Ele fez esse documentário, Um Poeta na Amazônia. Como é que foi para você ter sido escolhido e essa relação que você teve com José Huerta, que culminou nesse documentário, para falar de um período tão específico do Brasil, que foi logo após a eleição presidencial de 2018? Isso. Eu já conheci o José Huerta desde 2005, quando eu, inclusive, participei de um documentário que ele fez no Brasil, dessa vez lá em Santa Catarina, com os indígenas. Ele foi fazer um trabalho documental com os indígenas guarani e eu era professor das crianças dos guaranis. Então, assim, eu fui um pouco uma porta de entrada para ele na aldeia, para ele poder ter um acesso mais livre e fazer o documentário de forma melhor, inclusive com com cacique, com pajés, né? E com as crianças também. E depois encontrei o José de novo em Manaus. Ele estava fazendo outro trabalho documental com os indígenas em Manaus. Eu estava fazendo um curso em Manaus e nos encontramos. Lá ele fez a primeira pergunta se eu topava fazer um filme com ele. mas eu nem pensei que isso ia se materializar naquele momento, né? Só que depois, depois da eleição do Brasil, em 2018, ele entra em contato de novo, disse que queria muito fazer um filme para pegar a emoção daquele momento pós-eleição, que ele viu que estava muito conturbada a situação no Brasil, e perguntou se eu aceitava. Eu aceitei de pronto, porque eu vi ali uma possibilidade de eu mostrar minhas poesias e uma possibilidade de mostrar também coisas interessantes, na minha opinião, que tem no meu estado para o mundo, né? Assim, que a gente podia... Aqui tem um canal de comunicação. Nós somos um estado, o estado do Acre, um estado dentro do Brasil, assim, é um estado com uma característica diferente, que ele fica muito, assim, afastado dos outros estados. O território é muito grande, né? Ali na Amazônia. E a gente fica um pouco mais afastado ainda. Então, muito difícil. A gente até brinca lá no Acre, olha, existe o preço Acre, porque tudo é mais caro por causa disso. Pela distância. Pela distância. Mas você teve a oportunidade, então, de mostrar o seu trabalho cultural, com café, com poesia, e esse trabalho ambiental também, né? Foi essa junção desses dois aspectos muito importantes que entraram muito na pauta, inclusive, da sociedade brasileira. Exatamente. Ultimamente, né, César? Essa é um pouco o meu mundo. Ele dizia assim, mostra o teu mundo, César. O legal de trabalhar com o José foi isso, que ele disse, ele ficou aberto, né? Ele sabia o que ele queria, mas ao mesmo tempo quando chegava para mim, ele nunca tinha uma imposição. Ele dizia, mostra o seu mundo. E dentro desse seu mundo, a gente vai fazer uma narrativa e contar uma história num filme. E foi assim que aconteceu. Queria que você falasse um pouco mais do Café com Poesia, né? Na verdade, é um café em que você não só mostra a sua poesia, mas você divulga, né, esse trabalho de literatura para comunidades muito marginalizadas, né, César? Olha, o Café com Poesia foi uma necessidade que eu tive pessoalmente porque eu comecei a trabalhar com poesia em Florianópolis, Santa Catarina. Onde você se formou historiador. Exatamente. Aí comecei a trabalhar com poesia lá. Só que depois, quando eu volto para Rio Branco, eu não encontrei um espaço para poesia. Então, eu vou criar. e aí criei o Café com Poesia num primeiro momento muito tímido porque eu estava com um trabalho na reserva, na reserva extrativista Chico Mendes e depois na reserva extrativista Casumbaira Sema em dois municípios diferentes lá de Rio Branco, lá do Acre, quer dizer. E aí eu digo assim, eu vou ter que montar algo aqui onde eu possa continuar me expressando poeticamente e também socializando com outros artistas e outros poetas que a minha história sempre foi ligada muito à arte. E aí foi que eu criei o Café com Poesia. E aí no Café com Poesia tinha oficinas, oficina de, por exemplo, oficina de fazer caderno, de fazer livro, oficina de fazer filme com celular, oficina de alimentação vegana, oficina de músico, oficina de poesia. Tinha as oficinas, mas também tinha as apresentações musicais e os sarais de poesia. E também os debates, debates sobre um tema específico da cidade, da sociedade. Lá nós fizemos debates sobre a invisibilidade da mulher negra em Rio Branco, debates sobre a Palestina, variados debates nós conseguimos fazer lá, bem interessantes, sobre a própria Amazônia, sobre a nossa realidade. E funcionava um pouco assim o Café com Poesia. Infelizmente, com a pandemia, tive que fechar, porque não dava para adjuntar muita gente num espaço pequeno. Então, estamos esperando a pandemia passar. Agora, César Félix, você está aqui na França, contribuindo para divulgar esse trabalho do José Huerta, um poeta na Amazônia. Em que sentido a tua presença aqui para ajudar a divulgar esse trabalho e também a exibição desse documentário pode ajudar em relação ao trabalho que você faz e em relação às questões que estão envolvidas nessas questões relacionadas a onde você vive, que é o aspecto da cultura e também o aspecto ambiental? Em que isso pode contribuir? Esse filme tem várias dimensões, várias. Por exemplo, em que sentido ele pode ajudar o trabalho que eu faço? O Elcio, desde criança, desde criança que eu ouço no Brasil que poesia não leva a nada. poesia é coisa de artista isso é besteira não te mete com isso para que você está fazendo isso desde criança? E a poesia que tem me levado a muitos locais quando eu morava em Florianópolis que eu fazia parte de um grupo chamado Mais de Esquerda nós fomos nos apresentar na Espanha nos apresentamos em várias cidades na Espanha passamos por Lisboa também agora estou aqui na França estou em Paris quem me trouxe não foi outra coisa foi a poesia e assim eu acho que ela abre portas mais do que fecha a arte eu aposto muito na arte como um elemento de transformação social e de uma sociedade justa e humana aposto nisso sociedade sem arte para mim ela não consegue alcançar esses elementos então esse filme traz um pouco isso é uma referência inclusive para as crianças do meu estado para dizer olha dá para nós apostarmos na arte e viver bem e viver com qualidade de vida e ter uma inserção na sociedade que não seja por outros caminhos que seja por um caminho que a relação com o ser humano seja melhor então essa dimensão para mim é muito importante mas também o filme vai mostrar e está mostrando já que nós já fizemos duas projeções aqui na França outras dimensões da sociedade que eu vivo e que são e que o mundo não conhece por exemplo no mundo tem alguns personagens muito importantes no filme dona Zenaide uma parteira que mora no meio da floresta e é compositora ela faz sua música que ela canta e ao mesmo tempo é parteira espetacular eu achei quando eu conheci aquela mulher o personagem aí tem a Bren a Bren é um travesti e ela conta no filme as agruras de ser um travesti em Rio Branco de como ser tratada em Rio Branco por ser uma pessoa diferente porque ele ia ser feliz ao seu jeito e não poder no caso do preconceito e da discriminação então assim são dois personagens que eu dou como exemplo mas tem vários outros e eu acho que abrir porta os indígenas por exemplo mostrar a sociedade indígena para a gente é fundamental o povo achaninka que é o que está mais presente no filme recebeu a gente com carinho imenso para a gente fazer esse filme e mostra para a gente um novo modelo de sociedade um novo não mas o modelo deles e que se a gente não pegar tudo de exemplo mas pelo menos alguma coisa a gente pode aprender com aquilo e eu acho que são referências diferenciadas e que ajuda a defender o filme pode ajudar a defender um pouco mais eles porque ninguém defende aquilo que a gente não conhece a gente só defende aquilo que a gente conhece eu acho que e pode dar uma voz para ele uma expressão maior para a luta deles para a causa deles para o jeito deles viver e para mim também que é a arte muito obrigado ao poeta César Félix que é o protagonista do documentário um poeta na Amazônia que está sendo exibido aqui na França pela sua entrevista aqui na Rádio França Internacional muito obrigado sucesso para você para o seu projeto café com poesia e também para esse documentário um poeta na Amazônia muito obrigado César Félix foi um prazer recebê-lo aqui muito obrigado eu agradeço também e aí e aí e aí e aí